Música Ok, senhoras e senhores, estamos aqui em uma das salas do DreamStation Studios Em Vila Velha, no Espírito Santo Uma salinha provisória aqui onde eu faço as minhas gravações Enquanto o meu sonhado isolamento não chega das salas principais Vamos fazer um Brainstorming Pra quem não sabe, Brainstorming é um descarregar de ideias Tô com uns riffs aí na cabeça, tanto pra banda Fire, que é minha banda de Hard Rock Quanto pra banda Opus 5, que é o meu novo projeto de Rock Progressivo Que vai estourar em breve aí, se Deus quiser Então a gente vai fazer um Brainstorming Pra gravar umas coisinhas O equipamento vai ser simples aqui, essa pedaleirazinha aqui Tc Electronics, Nova System Ligado aqui nesses cabos genéricos Atenção empresas de cabo Tô com oportunidade de, já vai não, fazer uma propaganda Tô usando cabos genéricos Ligado aqui nesse Carvin Carvin V3 Foi minha última parceria que acabou agora em agosto Enfim, vamos se os dentes fica a boca Ficou um grande amplificador aqui comigo Algumas guitarras né, uma Impulse Bunnies Uma Valzac Custom Uma Check T-17 Tem uma tagiminha da época do Seize Bem antiga ali atrás, mas que eu não vou usar hoje Aqui tem o meu velho Tremendão ali guardado, escondido Alguns cases de outras guitarras Enfim, tudo microfonado aqui com o 57 Direto no falante Ligado aí no computador Aqui o restinho do estúdio, algumas coisas E é isso, um Brainstorming de algumas coisas bem legais pra vocês E é isso, um Brainstorming de algumas coisas bem E é isso, um Brainstorming de algumas coisas bem E é isso, um Trainstorming de algumas coisas bem E é isso, um Brainstorming de algumas coisas bem Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal